Olá, pessoal! Aqui é Renato Alves e hoje nós vamos conversar sobre um dos maiores medos das pessoas que estudam Direito, que é o temido exame da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos bater um papo interessante sobre este assunto comigo hoje aqui. O exame da Ordem dos Advogados, como você deve saber, é um dos exames mais temidos. Por quê? Porque ele qualifica o bacharel em Direito a exercer a sua profissão, caso ele opte por advogar. Então, se ele não conseguir passar nesse exame, na primeira e na segunda fase, ele não consegue usar a sua formação para ganhar dinheiro. E, às vezes, as pessoas que se formam em Direito, que deveria resolver o problema em cinco anos, eles acabam arrastando esse ganho por cinco, seis, sete, oito, nove. Eu já vi pessoas até 12 anos, demorando 12 anos, para conseguir ganhar dinheiro com a sua formação em Direito. Por quê? Porque, geralmente, as pessoas não se preparam adequadamente para prestar o exame da OAB. O grande problema começa em você esperar a inscrição para a OAB para começar a estudar. E, na verdade, o correto mais indicado é o seguinte, se você vai fazer uma faculdade de Direito, no primeiro ano da faculdade, você já tem que ter em mente quais são as suas opções. Você vai para a área do concurso público, você vai para a área da consultoria, você vai para a área da advocacia. Qual é a sua opção? Neste caso, você deve se preparar para as três opções, lá no primeiro ano. No segundo ano, você já vai conhecendo um pouquinho melhor quais são as matérias, o que você pretende fazer, se você pretende ser um advogado na área trabalhista, na área civil, internacional, empresarial. Se você pretende advogar de fato, qual é o melhor cenário? É você terminar a faculdade, já prestar o exame da ordem numa das três opções, ou melhor, numa das três chances que você tem ao longo de um ano e já passar de primeira. Porque assim você já se forma, pega a sua carteira da OAB e você já começa a advogar. Uma das maiores armadilhas, então, é essa. Você espera se formar, pegar o seu diploma, analisa o calendário, quando será a próxima prova da OAB, para você começar a estudar. Isso é um grande erro. O ideal é você vir, vem se preparando aí desde, pelo menos no segundo ou terceiro ano, você já vem se preparando para a OAB. Esse é o melhor cenário. E a melhor forma de você se preparar, evidentemente, é você ir pegando o histórico das provas anteriores da OAB. Porque você tendo um histórico, você já sabe o que vai cair e você, por exemplo, tem ali o direito internacional. Se você sabe que isso vai ser pedido na prova da OAB, você pega o seu professor de direito internacional e explora tudo o que puder desse professor, para quê? Para que durante a aula da faculdade você já automaticamente, ou paralelamente, você se prepare para a prova da OAB. Assim, é como se você ganhasse um cursinho preparatório para a OAB de graça. Você já está pagando a faculdade ou fazendo sua faculdade e, paralelamente, você já está fazendo um preparatório para o exame da ordem. Então, é interessante que você tenha sempre, faça sempre a análise do histórico das provas anteriores, faça de vez em quando um simulado para ver como você se sairia em 80 questões, se você conseguiria acertar pelo menos metade delas. Se você já se formou e vai se preparar, vai começar a se preparar para o exame da ordem, olha, é totalmente possível você passar de primeira. Como? Como existe uma quantidade de matérias que você precisa estudar, que você precisa absorver, assimilar, o ideal é que você faça um plano de estudos. O plano de estudos, ele trabalha o tempo que você tem disponível, né? E se você tem urgência em passar nesse exame da ordem para ganhar seu dinheiro com a sua profissão, o ideal é que você priorize a prova da OAB. Então, você arruma o máximo possível de tempo, horas diárias de dedicação aos estudos e, dentro dessa quantidade de horas, você vai criar um planejamento de estudos, principalmente um planejamento de estudos que priorize a formação de memórias de longa duração. Por quê? No momento da prova, você elimina a possibilidade de sofrer um branco na memória, tendo uma memória bem abastecida, ou seja, estudando com técnicas de memorização, você consegue lembrar rapidamente, então você até acelera o tempo de execução da prova. Por quê? São 80 questões em 5 horas para você realizar. Se você tem uma memória bem forte, bem abastecida, você consegue reduzir o tempo das respostas e reduzindo o tempo, você consegue com muita calma, no final, preencher direitinho o gabarito, até conferir algumas questões que você ficou em dúvida. Então, o ideal é isso. Muita matéria, tem que ter um tempo equivalente, tem que ter um planejamento de estudos que priorize a questão da formação de memórias de longo prazo. Dessa forma, você está no caminho correto para passar de primeira na OAB. Se você tem muita matéria para estudar e, além disso, você ainda trabalha durante o dia, o ideal é que você pegue o prazo que existe entre o começar a estudar e a execução da prova, construa o plano de estudos. Se você não souber como fazer um... No meu curso de estudo e memorização, tem bastante dicas de como fazer um bom plano de estudos formando memórias de longo prazo. Então, você constrói esse plano de estudo e você faz também um gerenciamento do seu dia. Então, atividades, por exemplo, tá? Atividades que você gastava 60 minutos para fazer, digamos que você chega na tua casa no final do dia e entre chegar em casa, tomar um banho, se arrumar, comer alguma coisa, conferir o WhatsApp, ver o jornal, você gasta aí uma hora e meia. Poxa, então vamos tentar resolver isso em meia hora. E aí sobra mais uma hora para você se dedicar aos estudos. Então, fazendo esse gerenciamento do tempo, você consegue fazer sobrar um pouco mais de tempo para se dedicar aos estudos. E se você tiver uma boa técnica de estudo, ou seja, um aprendizado rápido, acelerado e eficiente, você não precisa mais do que duas ou três horas de dedicação por dia para passar bem no exame da ordem. Você fez um planejamento do seu tempo, você fez um plano de estudos focado em memórias de longa duração, estudou corretamente com técnicas, fez os simulados, fez os testes, fez as provas, você mandou muito bem nesses simulados e vem o dia da prova. Na hora da prova, entenda uma coisa, o nervosismo, a ansiedade, esses estados mentais fazem parte do processo. O que você não pode deixar acontecer é esses estados mentais permanecerem por muito tempo. Por quê? Eles podem gerar um branco na memória. Então, se você entender, se você reconhecer que haverá um pouco de ansiedade, que haverá um pouco de nervosismo, respira fundo, relaxe, porque aí eles vão passar. O problema é você ficar pilhado dizendo, olha, não posso ficar ansioso, não posso ficar ansioso, não posso ficar ansioso. Isso pode causar aí um estado de bloqueio. Se você também já fez outras provas da OAB, não foi bem nas anteriores, cara, um conselho, apaga esse passado, foi uma experiência, você cresceu, com certeza você melhorou, porque cada prova que você estudou, você vai melhorando um pouco mais e invista a sua energia na prova atual, porque dessa maneira você vai conseguir controlar esse nervosismo, não vai gerar nenhum tipo de bloqueio e você vai conseguir mandar bem nessa prova que você vai fazer na OAB, ok? Então, entenda isso. Plano de estudos, gerenciamento de tempo, estudo com qualidade, na hora da prova, nervosismo, ansiedade, fazem parte do processo, o que você tem que fazer é isso, é fazer a sua prova com calma, com concentração, responder as questões com toda a serenidade possível, dessa maneira você vai conseguir mandar bem no seu exame da ONU e dos advogados. Boa sorte para você e se você também tiver alguma pergunta, por favor, deixa aqui nos comentários que nós vamos responder todos eles para você. Um grande abraço e sucesso!